Foi um balanço muito positivo, felizmente houve uma adesão muito grande, toda a população de Castelo Paiva, muitos que nos visitaram, ao nível do que foram os preditores, foi muito positivo o balanço que fizeram e cá estamos para o ano, para conseguir melhorar aquilo que pode ter falhado. Nós sabemos que a perfeição é difícil de atingir, mas estamos a trabalhar dia após dia para conseguir, até porque é a primeira vez que realizamos esta Feira de Vinho num largo que é completamente diferente do que era anteriormente e depois de dois anos de uma pandemia, que muito prejudicou a amizade e a sociabilidade de cada uma das pessoas. Tem a noção de quantas pessoas visitaram a Vila de Castelo Paiva neste sertão? Nós tivemos duas grandes enchentes, que foi sábado e sexta-feira. Sem dúvida foram das noites mais fortes de Castelo Paiva, hoje estamos aqui neste domingo, também muita gente, pelo verifico e fazendo com as forças de autoridade, podemos falar em cerca de 20 mil pessoas que passaram pela Feira de Vinho de Castelo Paiva, que é um orgulho muito grande para todos nós e aqui deixar o reconhecimento a todos os funcionários municipais que colaboraram, a todos os que estão comigo no Executivo e também a toda a imprensa que ajudou a divulgar este evento, que já não é só um evento de Castelo Paiva, nem de região, é um evento nacional.